Olá, eu sou o Routinelli do canal MDD Mecânica de Libre Dísio e no vídeo de hoje eu vou estar falando da troca de óleo a vácuo. Será que tira todos os resíduos? Quer saber? Confere comigo! Começando mais um vídeo e ó, essa é a pedido da Marinha do Carmo! É a caminhoneira que tem a sua diale e ela tem essa dúvida. Trocar o óleo a vácuo. Será que tira todo o óleo? Será que tira todos os resíduos? Vamos lá! Começando nesse vídeo aqui, estou com o kart. Estou com a vareta de óleo e a bainha da vareta de óleo justamente onde coloca geralmente aquele aparelho para sugar o óleo do kart. O fabricante, a concessionária, recomenda sempre estar retirando o bujão onde tem esse buraco aqui ó, que você consegue ver até meu olho aí ó, eita! Bom, por que a concessionária, o fabricante, recomenda esgotar, tirar o bujão? Porque quando você tira o bujão e acontece um exemplo como esse aqui, desse veículo que está ao lado aqui que foi retirado o kart, tinha esses resíduos. Quando foi trocar o óleo, encontramos isso aqui, né? Essa coisa que estava aqui, que acabou saindo junto com o óleo por esse buracão que eu vou jogar aqui e vai cair lá embaixo, ó. Mais um. Vocês viram que o buraco, né, é bem maior lá. Claro, foi uma peça maior. No caso, isso aqui é a sapata do kit de corrente, né, da Iveco. E esse alumínio aqui também faz parte da sapata do kit de corrente. Bom, lá no avaco, né, para você puxar o óleo, com certeza não vai passar aqui, ó. Que é aqui onde põe na bainha, ó. Não passa, ó. Então não vai conseguir, né, ó. Tá vendo, ó. Não passa, não vai conseguir. Esse outro que é um pouco maior, nem pensar, né. Vou pôr aqui a vareta de óleo, para você estar vendo. Ok, ó. Tá aqui. Nota que aqui é a bainha da vareta de óleo, né, onde geralmente coloca lá o equipamento para sugar o óleo. E olha aqui quanto tem de distância no kart, ó. Aqui é a vareta, ó. Também um outro detalhe. Essa ponta não consegue ficar lá no fundo do kart, entendeu? Ele tem a distância por conta da varota de óleo. Então ele fica muito em cima, não consegue ir até o final. Claro que lá no sugador de óleo, ele tem a mangueirinha, né, que vai lá até o fundo. Mas mesmo assim, não vai conseguir extrair essa sujeira. E aí, no caso, fica muito difícil, né, porque isso aqui está quebrado da sapata do kit de corrente. Você sabe, né, isso vamos estar prevenindo. Se o cliente, na hora de troca do óleo, viu que está com essas peças quebradas, vamos estar aqui, ó, avaliando. Vai estar chegando aqui numa situação do kit de corrente, né. Estava quebrada a sapata, então vamos ter que desmontar o kit de corrente. Já desmontamos, foi a parte superior que quebrou, tá, do kit de corrente. Estou com ela aqui. Após ter identificado lá, quebrado, a sapata quebrada, né, do kit de corrente, recomendamos o cliente estar desmontando a distribuição para estar avaliando, né, para não chegar numa situação maior de terminar de quebrar toda essa sapata. E aí, não atropelar a válvula e não estragar o motor, que é um custo muito alto para estar resolvendo. Então, eu recomendo estar, sim, retirando o bujão do óleo, que é esse daqui, o cara, ó. Esse é o bujão do óleo, né, e já andou sofrendo aí, levou em algum mecânico que não tinha a ferramenta ideal e meteram a talhadeira com marreta no bujão. Então, reparador, tome cuidado, né, o dono de Iveco, certifique onde está levando para estar trocando o óleo e filtro do seu veículo, porque não pode usar marreta, né, porque esse não deforma todo o bujão e pode acarretar vazamento ou também até trinca do kart. Conforme bate no kart, lá no bujão, pode estar danificando, né, essa parte aqui e amassando o kart. Inclusive, esse kart está meio amassado, tá? É por conta, decorrente, já esse problema aí de marretar o bujão na hora de tirar, esgotar o óleo. MDD Mecânica Delivery Diesel Aqui o seu carro está em boas mãos MDD Mecânica Delivery Diesel Melhor trocar de óleo, melhor revisão Esse vídeo foi bem simples, né, bem prático, mostrando, né, que realmente não consegue tirar os resíduos de peças que acabam quebrando, né, no caso, nesse veículo que quebrou a sapata do kit de corrente. E você, o que você acha? Deixa um comentário aqui para nós saber a opinião de vocês, né, Você tem trocado o óleo soltando o bujão ou tem trocado o óleo no sistema vácuo? Quero ver o comentário seu. E não esqueça de deixar aquele like E quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal Que tem muito vídeo bacana vindo por aí Te encontro nos próximos vídeos Até! Tchau, tchau! Segura um pouquinho, Jorge, que caiu aqui para o chão Aqui um pedacinho Cadê a outra peça que caiu? Vocês viram? A bexiga? Onde foi parar? Essa coisa de gravação fica difícil, tá? Tem mais um e tal Cadê o outro? Tinha mais um que caiu Não, 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 não. Você viu? Você vai ver, Jorge, isso vai. Es aí, só pretty, posso amar. Isso é um clão linguador, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti